Oi, eu sou o Brad Smith e eu estou apresentando o filme Como Ele é Gostoso, Meu Francês. O diretor era Nelson Pereira dos Santos. E um pouquinho de história para entender melhor o filme, que é baseado em um livro por Hans Tander. Ele era um alemão que lutou no Brasil com os portugueses no século XVI. Ele foi capturado pelos Tupinambas, uma tribo indígena, e escapou e escreveu um livro, Viagens ao Brasil, sobre a visita dele. E também vem saber que uma grande parte do filme tem diálogo em Tupi, em uma língua do Brasil, das pessoas que eram lá antes, os portugueses e os franceses. E também tem francês e português. No século XVI, no Brasil, era bastante comum para as tribos fazer antropofagia. Antropofagia é um ritual consumir uma pessoa para adquirir a sua força, sabedoria. Antropofagia, eles pensavam que se você, com uma pessoa, pode saber as coisas que essa pessoa sabia. Então, a antropofagia não é a mesma coisa exatamente de carnivalismo, mas é um pouquinho parecida. Então, o filme era indicado para o urso de ouro. Dado ao filme, o melhor filme do ano, no Festival de Berlim, e também no Festival de Brasília, vençou o melhor roteiro, diálogo e cenografia, e dois anos depois, vençou a melhor atriz, revelação. Para Ana Maria Magalhães, personagem Ceboi Pepe. Então, tem dois personagens muito importantes no filme, o francês. Ele não tem nome, ele é um ator italiano, Arduino Colassanti. Ele é o protagonista, e o enredo é sobre ele. Também tem Ceboi Pepe. A atriz era Ana Maria Magalhães, e o nome dela, na língua tupi, significa sanguessé, sanguessúga. Ela era heredada pelo tribo para ser uma guia e também uma guarda. Então, assim, ela era a esposa do francês. Porque quase o filme inteiro é na língua tupi, eu vou explicar um pouquinho do sinopse. Então, um homem francês lutava contra os portugueses nesse filme. Rebelou e foi morto. Deixado para morrer, se afogando, com um peso em corrente no mar. Ele foi achado pelos índios do Pinambas, e uma outra tribo. Pensando que ele era português, foi capturado. Isso é importante porque um português lutou e matou muitos membros da tribo. E, de acordo com uma lei cultural, ele seria morto e comido. O mercador francês confirmou falsamente que era português. Servo e pepe foi designada como esposa e ordenada a ensinar o francês a cultura do Pinamba, preparando pelo sacrifício. Então, a lei cultural é que para uma pessoa ser comida, precisa saber a cultura e a língua, coisas assim. Então, continuando, entre a captura e a morte, oito meses depois, o francês aprendeu a língua tupi, usou as roupas por falta delas, e lutou contra os inimigos dos Tupinambas. O mercador viu que havia muitas moedas de ouro enterradas na aldeia, e trocou para o pólvoro que o francês sabia como usar nos canhões achados na ilha. Então, isso é importante porque a tribo queria saber como usar os canhões. E ele sabia, então, isso era uma coisa que eles queriam aprender, comer ele. Então, um dia antes do ritual de antropofagia, Servo e pepe explicou como ele seria morto. Então, sorrindo, ela explicou, Ah, então, primeiro você vai fazer isso. E ele tentou fugir, mas não conseguiu, porque o servo e pepe o flechou. E depois de furar a canoa dele. Então, ele foi capturado, morto e comido. Então, o nome do filme, ele, eu acho, era gostoso. E o fim. É um filme bem estranho, esquisito. E vocês precisam não assistir na biblioteca, porque tem muita nudez. Cuidado. Eu te avisou. Te avisei. Boa sorte. E aí, eu te avisei.